Mariana Nolasco grava cover com Boiça Venue e é elogiada pelo Maroon 5, nem acreditei. Mariana Nolasco e Boiça Venue, foto, reprodução, Mariana Nolasco recebeu um elogio do Maroon 5, após ter gravado uma cover de um hit da banda, What Lovers Do. No vídeo do Youtube, a cantora paulista de 19 anos se apresenta com o Boiça Venue, grupo americano conhecido por versões acústicas de sucessos de outros artistas. Foi lindo demais, nem acreditei. É muito gratificante quando o cantor da música vê sua interpretação e ainda tira um tempinho pra te fazer um elogio. Fiquei muito feliz, ainda mais porque eu amo Maroon 5. Significou muito, diz Mariana ao G1. Hoje, o canal dela no Youtube soma 300 milhões de visualizações. O Boiça Venue passou de 3, 7 bilhões de vielos. Mais que amigos, Featuring Mariana conta que o arranjo da versão e a divisão de vozes ficou por conta do Boiça Venue. Eles me mandaram para ver se eu achava legal e concordava com tudo. Eu sempre amei tudo o que eles fazem, e dessa vez não foi diferente. Aço muito legal fazer versões acústicas de músicas eletrônicas. Dá uma outra a cara. Antes mesmo de virar cantora e youtuber, ela já era apaixonada pelo Boiça. Eles estavam vindo ao Brasil para fazer shows e me mandaram um para Mariana. Fui a um show deles em SP e foi aí que nós conhecemos, lembra? A partir de então, ela e a banda mantiveram contato. Aproveitei que fui viajar e perguntei se na data que eu estaria na Flórida eles estariam disponíveis. A conclusão foi esse vídeo massa. Toda vez que assisto fico com um sorriso bobo. Um sentimento de admiração e gratidão enorme. Tchau, 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 tchau Obrigado.